E pra isso ficar mais claro, eu tenho que te explicar por que o jeito tradicional de se aprender matemática não funciona muito bem. A primeira coisa sutil que a maioria das crianças começam a acreditar desde cedo é que matemática não é pra qualquer um. Essa crença pode se apresentar de vários modos, dependendo do que a criança ouve dos pais, ou de amigos, ou até por incrível que pareça, de professores. E talvez você não tenha ideia do quanto essa crença pode te atrapalhar se ela estiver enraizada na sua mente. A segunda coisa é como você é ensinado a lidar com o erro. Pois é, existe um jeito correto de se lidar com o erro e muito provavelmente é o oposto do que você acredita, ou melhor, é o oposto do que te ensinaram. Agora, pensando dentro de uma sala de aula, como é que é uma aula de matemática pra aqueles que estão no ensino fundamental 2, no ensino médio, cursinho, coisas do tipo? Essa é fácil de responder. São aulas sobre algum assunto técnico no formato teoria-exercício. Mas qual o problema disso? Nenhum. Mas é nenhum se você não tiver nenhum problema com matemática. Porque se você tiver, esse tipo de aula não resolve nada. Sabe por quê? O seu cérebro ainda não está treinado com o tipo de assustínio que é exigido pra resolver um exercício de matemática. Então se você tem problemas com matemática, você precisa exercitar esse músculo antes de partir pra esse modelo de aula técnica, que é o formato teoria e exercício.